Eu vejo como uma oportunidade enorme e meio que estar aqui mostrando o que você sabe, o que você quer, correr atrás do seu futuro. Nunca imaginei assim, mas estou aqui tentando realizar um sonho. O fomento que a Federação Paulista está fazendo acontecer dentro do estado de São Paulo é importante para o cenário do futebol das mulheres. Para mim está sendo tudo, porque eu tive também esse sonho, mas não tive a oportunidade que ela está tendo hoje. Então a partir do momento que eu fiquei sabendo desse sonho dela, eu já falei, vem, vem para São Paulo, porque aqui eu te ajudo e com incentivo. E tem as tias dela, as outras também, que incentiva também. Hoje estamos aqui atrás desse sonho dela, porque eu falei com ela, o não ela já tem. Então ela vem atrás do sim e faz o que ela sabe fazer de melhor, que é jogar. É um evento maravilhoso que está acontecendo hoje aqui, que a Federação Paulista está fazendo, através da Thais, entendeu? Que é a responsável por todo esse evento aqui. E as meninas, mostrar para elas também que tem um pouquinho do outro lado. Quando você não consegue seguir a sua trajetória como jogadora, você pode ser árbitra de futebol. Eu também tentei como jogadora e hoje eu sou árbitra de futebol e conheço o mundo, entendeu? Tenho uma faculdade de educação física, tudo que eu tenho eu devo ao futebol. O futebol me deu isso, então você tem que deixar várias portas abertas. Mais do que dar continuidade, é continuar com a qualidade da nossa peneira e ver um percentual cada vez maior de meninas sendo alocadas em diversas equipes. Cada vez mais nós temos mais equipes jogando nossas competições de base. Então hoje a gente tem um número de equipes ainda maior para que essas atletas possam ser encaixadas. Então o percentual também de aprovação está cada vez maior, né? Nós também convidamos projetos para que estejam aqui e que essas meninas que também não entrem nas equipes possam ser encaminhadas para esses projetos que preparam elas melhores aí, tecnicamente, taticamente, para poder chegarem a ser atletas profissionais. Então é um sonho, né? Você vê que você pode fazer por essas meninas o que não fizeram por você, né?